Olá, meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu trouxe uma receitinha caseira de uma selagem capilar. Essa é uma misturinha que eu tô simplesmente amando, porque os resultados são visíveis e impactantes. Olha como é que tá uma delícia o meu cabelo. Gente, tô achanada no meu cabelo, brilho, movimento, a maciez. Detalhe, dá pra fazer em casa, sozinha, com ingredientes que você tem na cozinha. Então, é uma delícia. É aquela receitinha que você pensa assim, será que é pra comer? Não. Não, não é pra comer, é pra tacar no cabeleiro mesmo. É pra tacar no cabeleiro e deixar ele lindo, maravilhoso, super macio, sedoso, com aqui esse tratamento tudo garradinho dentro da cutícula, super seladinho. O cabelo fica assim, realmente tratado, você sente que ele tá ótimo, parece que você foi no salão e fez aquele tratamento, mas não voltou feito uma cacatua. Voltou assim com o cabelo já alinhado, baixinho, olha que delícia, macio, com brilho, não sei se dá pra vocês verem, mas tenta ver, tenta ver o brilho que tá essa coisa. Olha, eu tô simplesmente amando, chonada no meu cabelinho e por isso resolvi trazer a receita pra vocês. Como eu sei que você também vai amar essa receitinha, já começa me dando aquele like bonito, que assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal. E se é novo ou nova por aqui, se inscreve pra receber todas as atualizações. E bora pra nossa misturinha, sem mais delongas. Pra essa selagem capilar, você vai precisar de uma colher de mel, que dá uma super hidratação no cabelo, uma colher de vinagre de maçã, que vai selar esse tratamento dentro da sua cutícula, vai deixar o seu fio super inteirinho, fechadinho. Uma colher de pó de café, isso mesmo, uma colherinha de pó de café, que ele vai polir o fio, ele vai te agregar um brilho extraordinário no cabelo. Além de deixar os seus fios super hidratados, macios, maravilhosos. Três colheres de leite, você pode usar o leite integral, aqui no caso eu não tinha aquele leite de sacolinha que eu gosto de usar, então eu peguei o leite em pó mesmo, derreti ele, dissolvi direitinho e usei as três colherinhas. E por fim, duas colheres de uma máscara que você esteja usando, de preferência uma máscara de hidratação, mas que pode pegar a que você tiver. Mistura tudinho, muito bem misturado. Chegando a essa textura, bora para a aplicação. Com os cabelos lavados e úmidos, separe, mexe a fininha e vai aplicando desde próximo a raiz, não precisa chegar na raiz. Um dedinho de distância da raiz, vai aplicando até as pontas. Presta atenção, não precisa enluvar com aquela velocidade toda, com aquela força, mas vai aplicando em todos os fios e fazendo movimentos suaves de enluvação. Faz a enluvação, mas assim, não com muita força, mais suave, mas mesmo assim faça. Enluve bem até cobrir cada mexinha. Aplique em todo o cabelo. Quando terminar a aplicação, coloque uma touquinha e deixe agir por 25 minutos. Quando passar esses 25 minutos, o que você vai fazer? Vai enxaguar bem para tirar todo o produto. Eu vou falar exatamente como é que eu fiz, aí você pode fazer desse jeito ou finalizar como você preferir. Eu lavei bem até remover tudo, 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 você até tem que lavar bastante para sair totalmente o pó de café, porque o pó de café é granulado, então ele garra um pouquinho o fio, então vai enxaguando até perceber que saiu os granulos do pó de café todo. Depois que eu enxaguei o cabelo, o que eu fiz? Eu não usei o condicionador, mas é opcional, se você quiser usar, pode usar. Eu não usei porque o vinagre de maçã já tem a função de, sei lá, de fechar bem as cutículas, que é no caso o que o condicionador faz, então eu não achei necessário fazer isso. Então eu apenas enxaguei bem, esperei ele secar naturalmente e totalmente. Depois eu peguei aquele super óleo 8 que eu amo, vou deixar ele passando por aqui porque eu não trouxe ele aqui para perto de mim agora que eu vim gravar o vídeo. Então eu vou deixar ele passando aqui, o super óleo 8 da Garnier que eu amo e não fico sem jeito nenhum. Então eu passei um pouquinho, três gotinhas só, espalhei nos fios todinhos para poder dar uma proteção térmica no meu cabelo e dessa vez eu me empolguei e quis fazer uma chapinha, mais assim, uma chapinha bem de leve, só porque tinha ficado um pouquinho ondulado aqui, ó. Eu não gosto de chapar demais porque senão meu cabelo fica parecendo boi lambeu colado na cara, eu não gosto muito desse efeito, eu gosto de um pouquinho de volume. Então só porque ficou, meu cabelo deu uma alinhada boa. Então, para não ficar algumas ondinhas assim, só um pouquinho por aqui e liso na ponta e aqui em cima, eu peguei e passei a prancha bem de leve e o resultado é esse que vocês podem ver. O cabelo ficou maravilhoso, tô amando, tô chonada, tô apaixonada. Então é isso, espero muito que tenham gostado da dica porque eu amei. Essa receitinha você pode fazer uma vez por semana, não precisa mais que isso. É claro que não tem o mesmo efeito de uma selagem de salão porque lá tem uma química brava, né, que eles colocam lá dentro para deixar o cabelo, deixar a selagem durar aquele tanto. Então não tem o mesmo efeito de salão, não assim, de tempo que vá durar, mas o efeito é simplesmente maravilhoso, eu amei, tô chonada e é isso, espero muito que tenham gostado e eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!